Fala, eu sou o Tomás, presidente da BESPORT, estou passando para desejar um Feliz Natal, um próximo novo para todo mundo da Varsa, com os correntes da bola, para a diretoria, jogadores, bateria da BESPORT 2018, esse ano aí levamos 3 títulos e vamos chegar pesado aí na Varsa, falou, um abraço e fui!